Obrigado por nos juntar. Como foi a campanha de lutas? Como foi a sua preparação? Foi uma boa campanha. Eu já estava esperando fazer uma luta de lutas, então a UFC me ofereceu um momento para preparar. Mas eu já estava treinando e pronto para perder peso. Então, foi só o momento, o momento, o momento para focar na minha oponência e estudar o seu jogo. É um mês suficiente para poder focar na game plana, ou é só uma questão de garantir que você está lutando em uma luta de lutas? Um mês é pouco tempo, você acha, para estudar a sua adversária, ou esse mês foi mais para se preparar, tipo, a sua mentalidade para estar pronta para a luta? Foi mais para preparar a mentalidade mesmo de ser uma luta, porque eu já estava treinando, já estava com foco em voltar. Na real, antes de saber que eu iria lutar, eu já tinha começado a dieta, já estava me preparando, porque eu falei assim, não, provavelmente vai casar uma luta para mim daqui a um tempo. E passou uns dois meses, dois meses não, duas semanas e pouquinha, a luta foi casada. Então, eu já estava nessa energia, na vibe de que eu vou lutar. Então, foi meio que normal, só foi ajustar as coisas mesmo. É, foi só, tipo, como eu estava me preparando para a luta, porque eu estava já na dieta, eu estava já preparando para voltar, eu já tive uma luta de luta. Então, dois meses antes a luta foi oferecida para mim, eu disse o UFC que eu estava disponível, e eu sabia que o UFC estava me dará uma luta de luta. Então, eu já estava pronto para pegar a luta e entrar nessa notícia. A luta foi da luta, foi da luta no final da luta, ou foi outra coisa? A luta foi aquela chave de joelho que você sofreu contra a Ariane, ou foi outra coisa? Sim, foi essa luta. Depois dessa luta, eu tive que fazer um tratamento para recuperar e poder voltar a lutar normal, treinar tudo. Sim, essa foi a luta, eu tive que tirar um pouco de tempo para deixar o meu chão se heal, fazer um tratamento, e agora eu estou de volta completamente. Ok, essa foi a minha próxima pergunta. O chão se sente completamente bem, 100%, tem uma grande quantidade de motion, tudo bem? E como você está sentindo o joelho? Está 100%? Tem alguma sequela que ficou? Estou 100%. Desde janeiro, eu já estava treinando mais forte, já conseguindo fazer tudo sem sentir dor, sem ter receio. No treino, eu consegui fazer todos os movimentos. E daí, de janeiro para cá, foi uma crescente para eu conseguir lutar hoje, né? Sim, já, desde janeiro, eu consegui treinando sem dor, sem dor, sem dor, sem dor, sem dor. Então, entre janeiro e janeiro, foi só o momento que eu precisava de fazer o meu chão e do meu chão forte, só como o outro. Então, agora eu estou 100% e estou muito confiante que eu vou poder fazer como sempre. E eu tenho certeza que agora que você teve que esperar um tempo para finalmente conseguir essa luta, eu tenho certeza que o período até esse ponto foi um pouco frustrante, mas eu tenho certeza que foi bom, porque você estava se healando ao mesmo tempo. Mas, olhando para o resto desse ano, você está procurando se tornar mais ativo? Você está procurando se tornar mais um ou dois luta esse ano também? Eu imagino que ano passado tenha sido um pouco frustrante para você, porque, por conta dessa lesão, você não conseguiu fazer mais nenhuma luta. E como você enxerga o resto desse ano que a gente está agora, de 2021? Depois dessa luta, você pretende fazer, mas quantas lutas? Como está a sua cabeça em relação a isso? Sim, foi bem chato, na real, bem intenso, porque eu queria continuar lutando, eu já tinha vindo de uma lesão e eu tive que ficar mais um ano parada de novo. da luta, não a derrota em si, porque perder... O que eu fiquei chateada foi porque eu não consegui mostrar o meu jogo, eu não consegui lutar, sabe? Consegui mostrar para o mundo o que eu estava treinando. Depois disso, meio que foi a parte do tratamento, a parte também de focar, de saber que eu vou voltar, de não ficar na bad, porque é chato para um atleta ter que ficar parada. Já tinha ficado um ano passado parada, mas eu falei, não, vou fazer o tratamento, tudo certo, e eu vou conseguir voltar no ano que vem e lutar, que é o que está acontecendo agora. E eu pretendo sim fazer pelo menos mais duas lutas nesse ano, fora essa, né? Sim, foi um ano muito frustrante, porque eu estava muito emocionado para 2020, porque em 2019 eu tive minha UFC debut, e depois, um mês depois, eu fracturou minha espina, então eu tive que parar por um longo tempo. E quando eu vim de volta, eu estava emocionado para mostrar meu jogo em julio. E quando eles chamam você e me dão a poliana como um oponente, o que foram suas próprias histórias? E quando eles chamam você e me dão a poliana como um oponente, o que foram suas próprias histórias? O que foram suas próprias histórias? O que foram suas próprias histórias? E o que foram suas próprias histórias? O que foram suas próprias histórias? O que você achou dessa luta e o que você pensou na hora que foi oferecido esse nome? Eu achei uma luta boa, tanto para mim quanto para ela, quanto para o público. A poliana é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que também gosta da trocação, e como eu também, eu acho que vai ser uma ótima luta, então eu fiquei feliz por isso. Fora, tipo, lógico que ela é outra brasileira, e de novo eu vou lutar contra a brasileira, mas luta é luta, tipo, é só um trabalho, saindo de lá, tipo, tudo normal. Sim, eu fiquei muito feliz com a luta, eu realmente gostei da luta, porque eu acho que vai ser uma luta boa para mim, para ela, e para a população. Nós somos dois jogadores muito agressivos, então, nossos jogos funcionam bem com os outros. E, sim, eu realmente gostei, só para o fato de que é a minha terceira luta UFC, e pela terceira vez eu estou luta brasileira, mas é apenas um negócio. O que é entendido, mas eu sei que muitos brasileiros não gostam de lutar com outros brasileiros. Seria legal, então, eu poder vir para a América e lutar contra um americano, certo? Para uma mudança? É, só a terceira luta UFC, a terceira brasileira, seria bom mudar um pouquinho, pegar uma americana nos Estados Unidos. É, variar um pouquinho, porque toda vez, tipo, pelo menos no Brasil, acho que não teve nenhuma brasileira que pegou umas sequências assim de brasileira no evento. Eu, minha terceira luta, a terceira luta vai ser uma brasileira, mas isso também se dá, porque tem muitas meninas do Brasil, mulheres no Brasil, lutando dentro do UFC, e isso também acaba mostrando a força que é para o MMA feminino no Brasil. Pô, deve ter, na minha categoria, deve ter umas oito mulheres, no mínimo, brasileiras. Então, acaba sendo meio que difícil, a gente acabar se cruzando, né? Mas, tomara que na próxima vez venha outra, apesar de uma nacionalidade diferente, não é? Sim, seria bom diversificar um pouco, porque eu peguei um contêndor brasileiro, eu peguei três brasileiros na UFC em meus três lutas, então, então, seria bom encontrar outra nacionalidade para a mudança, mas a boa coisa sobre isso é que isso mostra a força do Brasil em women's MMA. Eu acho que nós temos, tipo, 8 mulheres em nosso divisão, 8 brasileiros em nosso divisão, então, eu entendo que a UFC, eu sei que às vezes é difícil encontrar opções para outras nacionalidades, mas eu estou bem com isso, mas eu realmente espero que na próxima vez, e talvez eu possa enfrentar alguém de outro país para a minha primeira vez. E a última coisa, para mim, vindo para a primeira luta depois de um injeito, é sobre você sair e garantir que você ganha a vitória, ou você não vai ser feliz se é um final definitivo? Se não é um final, se é apenas uma decisão, eu acho que qual é o objetivo principal aqui? O que vai ser o mais feliz por vir depois dessa luta? E aí, voltando depois de um bom tempo parada e da sua última luta, você está pensando focada na vitória, ou mesmo se você ganhar e não for uma performance, que você ficar satisfeita, você vai ficar frustrada? Qual é o seu objetivo nessa luta? O que vai te deixar feliz nessa luta? Qual seria o cenário ideal para você? Feliz? Eu já estou porque estou aqui. Assim, só depois de tudo o que aconteceu, a gente conseguir voltar e voltar a estar bem no evento, porque vai ser uma boa luta. Eu quero, sim, a vitória, porque se eu não quisesse ganhar nem aqui eu estava, mas eu quero fazer uma boa luta. Eu quero mostrar o que eu não consegui mostrar na última luta. E, assim, se eu fizer o que estou pensando, você com a vitória, que é isso que eu vim buscar, não é? Sim, primeiro de tudo, eu já estou muito feliz de voltar, de poder recuperar e de estar aqui. Estou muito feliz. Claro, o que eu quero o mais é mostrar o meu melhor, o que eu não consegui mostrar na minha última luta. Então, se eu puder fazer tudo que eu treinei, e eu vou poder, eu vou estar muito feliz porque eu sei que o vencedor está chegando. Obrigado. Obrigado. Real welcome. Obrigado. 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 Obrigado.